Mas ela fica chocada Ela já viu alguma cena de você dando assim Não, ela nunca viu Tem uma cena das duas interagindo Mas a sua mãe já viu essa cena? Não, minha mãe nunca viu O que acontece? Eu sempre falei de muita putaria com a minha mãe Tudo que eu fazia, eu contava pra minha mãe Então ela sabia que eu gostava da putaria Quando eu virei acompanhante, eu só falei pra minha mãe Lembra que eu sempre falei que ia virar um dia acompanhante? Então eu virei, tá bom? Então segura o B.O. aí que a galera vai em cima de você Aí eu falei, tá bom filhinho Manda um beijo pro tio Walter, um abraço Uma conversa normal assim Meu pai, eu não tenho contato com ele O biológico, mas o meu padrasto também Suave Porque eu sou uma menina muito certinha Aí, legal Eu sempre pergunto uma parada Pra galera, porque eu ainda não descobri uma relação Não que tenha que ter uma relação De como vocês eram na adolescência de vocês Porque a gente já viu que já teve a menina Mais quietinha, a Elisa Santos Falou que ela era quietinha E que aí depois quando ela cresceu, ela virou Entrou no mundo e se despirocou E teve mina que já entrevistou aqui Que ela falou, não, era safadinha no colégio Eu dava pra todo mundo e eu só usei isso pra ganhar dinheiro Vocês eram quem no colégio assim? Quem que vocês eram? Eu era quietinha Você era? Muito quietinha Vergonhosa, tímida pra caramba Por isso que eu comecei a fazer faculdade de artes cênicas Pra se soltar Pra me soltar mais E eu tinha muita vergonha na minha orelha Porque a minha orelha era de abano Inclusive, foi a melhor cirurgia plástica Que eu já fiz na minha vida Então eu sofria bullying Eu era bem feinha Eu não queria parecer Totalmente o contrário do cisne que eu sou hoje, né? E aconteceu, óbvio, dos caras que te zoavam pra caralho Hoje é uns merda que você arrepende Sim Eu já, eu fui casada, igual eu falei Tive 11 anos de relacionamento Dos 14 aos 25 Só que assim, eu sempre gostei do negócio No colégio você já era E eu já era popular Ah, porque tem as meninas que ficam popular Porque... Eu já era popular Só que eu era nerd Eu sempre fui nerd, só que popular E eu sempre falei putaria Mesmo casada Então assim, no colégio eu sempre falava putaria Todo mundo se assustava Eu era descoladona Sim E aí o que que aconteceu? Eu fui casada Aí eu só tive uma piroca Dos 14 aos 25 Ah Uma piroca Uma piroca Tava represado É, aí certo dia Acordei pra vida O casamento já não tava legal, né? Já tava naquela fase 11 anos e tudo mais É com L? Que L? L e U? Não, é com o Chibiu mesmo Não Outro? É, o anterior Qual? O Credo O Renato O Agnaldo O Renato foi meu primeiro marido Caraca Ela quer ser que se perde Cada semana eu tô casada com um Renatinho, Renatinho Pô, Renato perdeu Tinha 11 anos Aí o que aconteceu? Aí Certo dia Eu fui num bar E gostei Queria ver uma piroca Me deu aquela vontade Aí eu cheguei em casa Fiz o almoço de Páscoa Foi assim que eu terminei Eu termino assim Meus relacionamentos Na Páscoa É, eu termino e fiz o almoço Fiz assim Agora a gente vai conversar um pouquinho Aí o que aconteceu? Acabou o casamento Mas o que aconteceu? Eu falei Eu quero ver uma outra piroca Eu não traio, entendeu? Apesar de ser gente Que acha que a acompanhante é puta Puta Eu sou puta na cama Mas assim Ninguém é obrigado a ter um relacionamento Se eu fecho um contrato Pra mim é tudo contrato Se eu fecho um contrato De relacionamento com você Qual é o estilo de contrato Que você quer? Um relacionamento monogâmico Vanessinha sabe ser monogâmico Entendeu? Sim Mas ele ficou arrasado Não, ficou porque não entendeu nada Não tinha tido briga 11 anos Simplesmente eu queria ver uma outra piroca Mas você não falou isso Eu quero ver outra piroca Ela fala É, eu falo Mas eu falei Eu falei mais sutil Eu falei assim Olha, na verdade Eu senti vontade de conhecer outras pessoas Eu quero conhecer gente agora E aí foi onde eu entrei Aí é o mundo sem volta Aí Vanessinha arregaçou a boca do banheiro Quatro anos que você tá nessa Tirou atraso Aí eu fui pra pegada louca Na pegada louca mesmo Eu vivi um ano e meio Mas assim Eu tinha sete fixos Todos sabiam de todo mundo Fora os dias da semana Que eu renovava Então assim Eu não tinha papinho Conversinha Namoradinha Nada disso Então eu só mandava um emoji Assim ó Vem O foguinho Agora Aí eu só ia dar e voltava Todo dia É, cada dia da semana Eu tinha um Aí por exemplo Você era um dos meus fixos Você mandava uma mensagem Hoje não é seu dia Agora eu vou mostrar Sustrave o coração Sustrave o coração Sustrave o coração Eu vou trocar Porque sexta é aniversário Da minha mãe Perdeu o seu dia E tinha um dia da renovação Então eu queria Piroca nova Fora os sete que eu já tinha Ah, a semana tinha que ter Oito dias pra você Então passei Eu não parava, gente E ficou quanto tempo Nesse um ano e meio? Um ano e meio Na pegada louca Aí tem um bar Que, né Eu amo esse bar Deixa eu fazer a propaganda Qual a fazer? É o pub que é a hora Então eu tinha uma fama Lá de predadora Então eu chegava Nos caras Vai Eu só queria dar Olha, quando esse aqui é a hora Abrir Eu quero que a Vanessa Me leva lá Pra me ver ela em ação Maravilhoso Eu só queria dar Os caras ficavam chocados Eu não queria papinho Nada disso Você queria chegar e ir embora Porque geralmente As minas querem dançar Querem curtir E talvez no final da noite Talvez ela queira dar Você não Se você ficar se me enrolando Aí você ia perder a vez Mas você que chegava? Eu que chegava Eu era doida, gente Hoje como acompanhante Eu sou uma santa Sabe o que é santa? Que da hora Você chegava pro cara Fecha a comanda Vambora, vai Chega Deixa eu tomar mais uma E tu tomar mais uma Vai perder Não, não vai tomar não Exatamente Você vai tomar é pepecada Eu fazia, chegava Ó, você tava lá Eu parava assim Visualizava os caras Falei assim Você sim, você não Talvez sim, talvez não Aí eu ia pra ação Aí eu chegava no carro Falei assim E aí, solteiro acompanhado Aí o cara já se assustava Não, tô solteiro Falei, então legal É... E aí, vai demorar muito O que a gente vai fazer? Bora, não sei o que lá Aí o cara Oi Assustava Vamos conversar Porque o homem ele dá em cima, né Agora quando a mulher chega Tá, ele fica assim Caga de medo É que ela até que falou isso pra gente antes Eu falei, cara, talvez eu ia ficar meio assim Que ia falar, mano, ela quer roubar um rim meu É, o que você faria? Cara, provavelmente eu ia ficar assustado Ia falar, mano Você não iria Eu ia perder um rim Eu perdi um rim Eu perdi um rim Mas se eu tivesse bêbado eu ia, certeza Mas, mano, tipo Tipo, alguém chegasse Ela chegar desse jeito mesmo, tá ligado? Tipo, zero flerte, oi, tudo bem Vamos lá Mas é isso que o homem faz com a gente Exatamente Eu perderia o rim Mas é que é estranho por isso mesmo Porque não é o convencional A gente sabe que não é o normal Teve caras, assim Aí tinha uns caras que eu ficava E eu só ia nesse mesmo bar Então tinha cara que ia lá me vigiar Aí eu dava tempo O horário pro cara Cara te olhar Ó, se você chegar aqui duas horas Eu ainda vou estar disponível pra você Caso contrário, você já sabe o que vai acontecer Vou predar outro Aí os caras iam lá pra ver se era real Porque ninguém acreditava em mim que eu era assim Era japa no que é hora Aí eu ia lá Já tinha abordado o cara Já tava levando embora E não cobrava Não, eu dava por dar Eu gostava de dar Sem pensar em dinheiro Eu que pagava minha conta Eu que fazia tudo Entendeu? Aí os caras que iam pra assistir Pra ver se era real Se a Vanessa era assim Os caras me ligavam Às vezes chorando Por que você é assim? Você não sabe só beijar o cara Por que você tem que pegar o cara e levar embora? Eu falei, oxê Tá querendo cuidar disso? Aí ele beijava, né? Você nem queria beijar na boca Você só queria dar Eu só queria pegar o cara dali e levar embora Entendeu? Nem beijar ela queria Aí eu vivi na loucura assim Aí o que acontece? Por um ano e meio assim Você chegou a dar todos os dias durante um ano e meio Eu dava três vezes no dia com o cara diferente Caramba Que máquina, gente Aí o que aconteceu? Quantos homens foram um ano e meio? Quantos homens? Nem sei 50 milhões Mais de mil? Será mais de mil homens? Eu não sei, gente Mil era por mês Se ela ficava com três diferentes todos os dias? Não, não é todos os dias Três vezes três Novecentos homens por mês Tinha dia aqui Mas aí o que aconteceu? Aí depois disso A Ivanessinha começou a ter curiosidade com mulheres Eu sempre tive vontade Mas quando eu era casada Eu nem tocava nesse assunto Entendeu? Aí foi onde eu dei a abertura E gostei Só que o que eu gosto? Eu gosto da bagunça A bagunça é legal Ficar com mulher Qual que é o legal? É a bagunça A sacanagem É a putaria Mas então vamos lá, gente Porque a bagunça pra minha mãe Professora de inglês É uma sala desarrumada A bagunça É a toalha molhada na cama O que é a bagunça? Eu quero ver pepé Quero ver pau Quero ver os negócios batendo na minha cara É pepé Que é pau É tudo Não E se não tiver pau Pra mim Se não tiver pau no meio Não tem graça Porque duas mulheres Quando estão juntas Elas querem se exibir pro cara Ah, tá Quer se beijar assim Olhar pro cara E o pau tá duro ali pra gente Eu já gosto de ter um homem no meio Tá, entendi O seu estilo é uma rola Pra você se não tiver Tá bom Eu prefiro que tenha rola Mas assim Eu tô tendo mais curiosidades Por exemplo De ficar sozinha com uma mulher É que você nunca namorou mulher, né? Não, a Cris já namorou Eu já namorei duas mulheres Uma sapatão E duas lésbicas Quando eu virei acompanhante Era muita curiosidade Muita coisa vi no mesmo tempo E fiquei apaixonada Chorei Sofri por amor Hoje em dia Eu não me interesso mais Só se tiver homem no meio Mas qual que é a diferença De sapatão e lésbica? Desculpa Sapatão é hominho Maria Gadu Ana Carolina Hominho Tamigrete É, Tamigrete É sapatão mesmo E lésbica Igual a gente tá aqui Ah, tá Feminina Entendi Entendi Você já namorou uma de cada Assim É Eu comecei a ter mais curiosidade Aí também despiroquei Foi um mundo sem volta Aí eu gostei, entendeu? Então eu frequentava muito swing É, isso que eu ia perguntar Porque você chega nos caras no bar Agora chegar numa mina, num bar Já é uma Gente, eu faço muito sucesso com mulheres Eu não preciso chegar A mulherada vem com força Até a gente vindo agora Vem com força, ela viu Entendeu? O meu aplicativo Essas coisas Que hoje eu não uso mais Mas bomba de mulher Homem não fala comigo É, o Tinder dela Só tem mulher Só tem mulher E não é